Enfim, pessoal, boa noite, né? 19h35, vamos começar aqui nossa aula, né? Apesar do coro estar meio baixo hoje, é da vida, né? Enfim, então, como vocês já sabem, né? Vocês têm aqui no mural, né? Enfim, o link da atividade, né? E aqui na parte das atividades, vocês devem dar uma olhadinha, né? Sempre, que a gente sempre vai colocando material suplementar, né? Então, aqui na aula 1, você já pode ver a primeira aula, né? Já pode ver a primeira aula. Aqui na aula 2, você já pode ver a aula que nós tivemos na semana passada, né? Então, 1h48 de aula, sempre vão poder realizar o material. Vocês estão escutando o áudio? Sim, que é o curso, né? Que é mais acentuado. O áudio do vídeo. É, não é determinada a língua. Mas existem diversas outras considerações que a gente deve fazer sobre a sílaba, como, por exemplo, os constituintes da sílaba, né? Fico escutando mais ou menos, né? Vamos ver como é que nós vamos resolver. Eu acho interessante a gente escutar alguns áudios, sabe? Durante o curso, porque senão fica só eu falando, né? Fica um negócio meio enfadão. E sempre interessante a gente ver umas gravaçõezinhas, né? Não sei se vocês têm o costume de escutar os áudios do material, mas, enfim, está sempre disponível, né? Então, se vocês viram aqui na aula 2, né? Ah, não, não estou compartilhando a tela, não, né? Estou ficando doido. Vou compartilhar aqui a tela com vocês primeiro, né? E aí, estão vendo a minha tela? Estão vendo aqui o classroom da disciplina? Pior que teve um dia desse que eu não consegui transmitir de jeito nenhum. Pergunta, pessoal, vocês estão conseguindo ver a minha tela, não? Sim. Então, atividades, né? Então, aqui na aula 2, você vai ter o YouTube, né? Da aula passada, já coloquei lá o material, né? E, enfim, a ideia é que vocês fiquem à vontade, né? Para ver o material e tal. Principalmente quando for fazer a prova, né? Nós vamos ter duas provas. Eu, em vez de fazer três provas, nós vamos ter só duas mesmo. Vamos tentar facilitar a coisa para todo mundo, né? Para vocês e para mim também, porque o ano é muito ocupado, infelizmente. Menos coisa para corrigir, melhor. Enfim, então, aula 2, né? Aula 2 materiais. Vocês vão ver aqui o PDF, né? Que a gente discutiu na aula passada, né? O PDF relativamente longo, né? Falando sobre o acento silábico, né? A gente discutiu bastante isso aqui. E lembrando, né? Que tem o áudio, né? O arquivo compactado aqui. São basicamente os MP3 desse capítulo, né? Eu recomendo fortemente que vocês baixem tudo e vão vendo aos poucos, né? A aula 3, né? Que é essa aula de hoje. Nós basicamente vamos ter dois textos, né? Dois textos de Rio, hein? O primeiro texto tem a ver com a língua de ligar as palavras, né? E o segundo é esse aqui, né? O segundo é sobre as formas contraídas, né? Que parece uma coisa muito sacal, né? Uma coisa muito sacal que a gente estuda muito no início, quando a gente está aprendendo inglês. Mas não é uma coisa tão... Nós temos uma certa dificuldade em colocar isso em prática quando nós estamos falando, né? Normalmente, nós tendemos a usar formas completas. E quando a gente usa formas completas, né? Normalmente, a gente... Enfim, a gente tem uma tendência a soar, né? A parecer mais formal do que nós normalmente tentamos passar, né? Para o nosso interlocutor, né? Seja ele quem for. Enfim, né? Vamos ver aqui os PDFs. Vamos começar aqui com esse material aqui, né? O texto de Hewins, né? Falando sobre os linking sounds, né? Então, o que são esses linking sounds, né? Os linking sounds, pessoal, basicamente é a ideia, né? É que nós falamos de carreirinha, né? A gente não fala... Enfim, paramos. Sempre fazemos a junção do som final de uma palavra com o som inicial da palavra seguinte. Absolutamente todas as línguas do mundo fazem isso, né? Mas quando nós estamos aprendendo uma língua estrangeira, né? Nós normalmente temos uma certa dificuldade, né? Principalmente quando nós estamos no início, né? Dessa aprendizagem, né? Enfim, nós temos um problema de fluência, né? Nós temos uma dificuldade de pensar aquela língua, né? Normalmente a gente aprende a língua estrangeira. Tentando traduzir, né? Vocês já conseguem pensar em inglês? Quem está escutando aí? Já consegue pensar em inglês ou ainda tem que traduzir um pouquinho? A gente tenta, né? Mais ou menos. Um exercício muito importante, cara, certo? Que eu me beneficiei muito foi tentar pensar em inglês, né? Enfim, quando eu estava no início, né? Do meu curso, eu não tinha ninguém para conversar, né? Eu morava numa cidade pequena, né? Aqui do interior do Rio Grande do Norte, né? Não tinha ninguém para conversar em inglês, né? O pessoal da minha turma na faculdade meio que tinha vergonha de falar inglês. Tinha uma pessoa ou duas que falava e... E elas meio que se achavam o supra-sumo da coisa. Não queria se misturar com a ralé que ainda estava aprendendo, sabe? Então, eu acabava que não tinha muito com quem conversar, não, né? Então, o que é que eu fazia, né? Eu tentava escutar muito, né? E tentava, principalmente, pensar muito em inglês. É um exercício muito interessante. Uma coisa que a gente deve tentar fazer para tentar ganhar fluência na coisa, né? Enfim. Tem aquela história, né? Que existem quatro habilidades, né? Na língua, né? Como é mesmo? Quais são? Listening, speaking, né? Escutar, falar, reading e writing, né? Ler e escrever, né? Só que tem uma quinta habilidade, né? Que é pensar na língua, né? Saber organizar os pensamentos dentro daquela língua e tal. Por quê? Porque se você tentar traduzir, né? Se você sempre partir desse princípio da tradução, você vai ter uma grande dificuldade para ganhar uma fluência, né? Nessa língua. Porque isso sempre vai demorar um determinado tempinho, né? Para você, enfim, pensar na sua língua, traduzir, ver qual é a melhor forma de tradução, né? E a partir daí dizer o que você quer dizer naquela sua língua. E veja que essa questão da tradução, né? É realmente muito complexa. Porque muitas vezes acaba que a gente não diz alguma coisa porque está faltando uma palavrinha, né? Que a gente não sabe como é que diz, né? Quer dizer, você não sabe traduzir, tudo, ao pé da letra, aí você se enrola todo, enfim. Não é uma maneira bacana de você aprender línguas, não. É lógico que às vezes é necessário, né? Por exemplo, no momento eu estou traduzindo um regulamento. Sem página de regulamento. Então, não que a habilidade de traduzir, né? Entre línguas não seja importante. Porque, vez por outra, você vai precisar dessa habilidade, né? Mas quando a gente está aprendendo línguas com o objetivo de falar, né? Com o objetivo de nós desenvolvermos a nossa competência comunicativa nessa língua, a gente deve ter muita a ideia de, enfim, tentar pensar nessa língua, né? Tentar traduzir um pouco menos e tentar pensar mais nessa língua. Coisas que ajudam nisso, né? É basicamente ler muito, né? Ler muito no original, gosto muito de ler. Escutar muito, hoje em dia é muito fácil, né? Inclusive, antes de começar essa aula, eu estava escutando um podcast com um cara chamado Joko Willink. O cara era soldado, né? Hoje ele é famoso, tem livros sobre liderança, sabe? Então, quer dizer, você tem muitas atividades, né? Que podem lhe ajudar muito. Então, quando você está lendo, né? Você não vai parar todas as vezes que você encontra uma palavra que você não conhece, né? Isso não existe. Você vai tentar entender aquilo dali, extrair aquele significado daquele contexto. E muito menos quando você está escutando, né? O negócio não para não, né? Ele vai de carreirinha e você tem que se... Você tem que se adaptar, né? Você tem que tentar extrair o significado daquilo dali que você está escutando, mesmo que você não entenda todas as palavras que você está ouvindo, né? Então, quando a gente está falando de carreirinha, né? Existe muito essa questão de link, né? Fazer os linking sounds. Então, o que são esses linking sounds, né? Esse tracinho aqui embaixo, né? Então, você junta esse som, né? Que é o último som da primeira palavra, né? Com o primeiro som da primeira palavra. Então, ao invés de dizer one evening, você diz one evening. One evening, né? Então, você tem uma outra palavra aqui, né? Stop now, stop now, stop now, stop now. Então, você junta esses dois sons, né? Go away, go away, go away. Vocês conseguem escutar dois ruis aqui? Go away, go away. Se você falar isoladamente, né? Você vai dizer go away. Agora, você vai dizer go away, go away. Go away. Vocês conseguem escutar um Wzinho, um somzinho de U aqui entre o final da primeira palavra e o início da segunda palavra? Conseguem escutar isso, não? Sim, dá para perceber. Dá para perceber um pouquinho, né? Enfim, então, são essas técnicas que o falante nativo usa, né? Enfim, para tentar ser o mais fluente possível, né? Porque é aquela coisa, quando o falante nativo está falando, né? Por mais que a gente sinta dificuldade de entender, principalmente por causa da rapidez, né? Inclusive, hoje tem uma técnica que a gente pode ajudar muito, né? A desenvolver a percepção, né? Uma maior facilidade com a velocidade que as pessoas falam. A gente pode aumentar a velocidade dos vídeos no YouTube, né? Então, é divertido você escutar alguma coisa em velocidade 1,5, né? Em velocidade 2, né? É realmente bastante rápido. Então, em inglês, especificamente, eu consigo escutar em velocidade 2, mas é aquela coisa. Acaba não ficando muita informação, né? É realmente muito rápido. Se for uma... Se eu quiser, enfim, prestar atenção no que as pessoas estão conversando, né? Eu não vou jamais escutar em velocidade 2. Nem em português, né? Vou escutar talvez um pouquinho mais rápido. Mas não... 50% mais rápido, né? Com o dobro da velocidade, não vou fazer isso. Mas é uma atividade interessante pra gente ir se acostumando mais, né? Com essa questão da velocidade. Se eu tivesse esse recurso quando eu tava aprendendo em inglês, eu com certeza teria usado ele com alguma frequência. Que é interessante. Enfim, então, voltando aqui pro assunto material, né? O que é que são, né? O que é que é esses linking sounds, né? Quando as pessoas estão falando em modo fluente, né? Essas unidades de fala, né? Essas speech units, né? A gente não para pra falar. Nós não falamos assim, né? A gente sai falando de carreirinha mesmo. Então, elas são ditas, ó... Without a break. Without a break. Não diz without a break. Se você disser without a break, ele meio que tá... O ritmo do inglês já foi pro espaço há muito tempo. A entonação do inglês fica muito ruim. Você se distancia muito do alvo, né? Em vez de você dizer without a break, você vai dizer without a break. Não consegue ser possível você falar assim... É, mas... Enfim, você vai ter problemas, né? Você vai ter uma dificuldade maior de comunicação, né? Enfim, então como é que a gente vai fazer, né? Como é que nós vamos falar sem essa... Sem esse break, né? Sem essas quebras, né? Sem essa falta de continuidade, né? Mas basicamente, como a gente já disse, né? Vai juntar o último som da palavra, né? Com o primeiro som, né? Da próxima palavra, de modo que a gente possa fazer uma conexão, né? A melhor conexão possível entre elas, né? Esse é o tipo de coisa que parece fácil, mas na prática requer um bocado de experiência, né? Pra que isso... Enfim, pra que isso possa fluir da melhor maneira possível, né? Enfim, então... Existem alguns exemplos aqui, né? Esse material... Enfim, sempre que vocês virem esses números aqui, né? Você vai poder escutar esses exemplos, né? Eu recomendo fortemente que vocês escutem, né? Leiam com calma, né? Enfim... A gente tá discutindo aqui esse material, mas é uma discussão... Que a gente não pode chamar de superficial, né? Mas é uma discussão bastante rápida. Nós vamos apresentar as características e... E vamos seguindo o nosso... Segue o baile, né? Enfim... Então, de maneira geral, o que a gente tem a dizer, né? Quando uma palavra termina, né? O som consonantal, né? Enfim... Quando uma palavra termina nesse som consonantal... E a próxima palavra vai ter uma vogal, né? Tem uma vogal... Então fica relativamente simples de você fazer essa ligação, né? E essa ligação aqui nesse material, né? Ela é expressa com essa... Enfim... Com esse tracinho aqui embaixo dos últimos sons... Do último som e do primeiro som... Do último som da primeira palavra... E do primeiro som da segunda palavra, né? Então, se você tem aqui essa palavra... A primeira palavra vai ser... One... One... Então veja que muita gente, né? Pra dizer uma palavra simples como essa... O que que acontece? Em vez de dizer one... Em vez de dizer o na final... O pessoal vai ter dificuldade e vai nasalizar. Vai dizer one... 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 Alguma coisa do tipo, né? A gente escuta tudo no mundo. Porque nasais em posição final são realmente bastante complexas pra brasileiros. Enfim... Mas o esperado é que você diga alguma coisa do tipo... One evening... One evening... One... Evening... Você não deve fazer one evening, né? Você deve fazer one evening... A percepção que nós temos, né? Quando nós falamos e nós escutamos esse Lincoln Sound... É que esse N final aqui, né? O N final da primeira palavra... Ele passa a ser o primeiro som da segunda palavra. Vocês conseguem ter essa percepção, ó? One evening... One evening... One evening... Fica... Se você fizer esse link direitinho... Do jeito que é pra ser... Você acaba tendo essa percepção, né? Outro exemplo que nós temos aqui, ó... A serious accident... A serious accident... Só que a gente não fala assim, né? A gente tem que falar de carreirinha. Então a gente tem que dizer o quê? A serious accident... A serious accident... A serious accident... Você tem que tentar juntar esses dois sons da melhor maneira possível... Pra que o seu discurso, né? Pra que sua unidade de pensamento... Thought unit... Que... Não tá falando sobre isso... Nesse material, não... Mas eu acho que... Numa unidade... Numa aula mais pra falar sobre isso... Thought unit... Essa unidade de pensamento... Que você possa fazer essa encadeação... E que quando você esteja falando... As suas ideias, né? Elas estejam concatenadas... Dentro de... De unidades de fala específicas, né? Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso basicamente... Enfim... Juntando as palavras, né? Deixando claro que... Que essas ideias, né? Elas estão justapostas... Elas estão... Enfim... Elas estão relacionadas, né? E elas estão relacionadas a partir dessa ideia do... Também, né? A partir dessa ideia do linking sound, né? Fazer a... A ligação entre os sonhos, né? O exemplo que nós temos aqui, né? Vai ser exact... The exact... The exact opposite... The exact... The exact opposite... The exact opposite... Então, a sensação que nós temos é que esse T, né? Esse T final aqui... Ele vai ser o primeiro... Ele passa... Pelo menos a sensação que nós temos, né? Obviamente, do ponto de vista fonológico... Nós sabemos que isso não... Isso não acontece... Mas a sensação... Uma vez que nós fazemos esse link... É que esse T final... Vai ser o primeiro som da segunda palavra... Exact opposite... Exact opposite... Então, você faz a... Enfim... A obstrução, né? É pertinente a... A consoante... Né? E uma vez que você tem um avogal como... Primeira... Como o primeiro som da segunda palavra, né? A percepção, né? É que você tem que a oclusão relativa... A... 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 A consoante, né? Da palavra anterior... Ela... Ela... Ela sai... Né? Ela deixa de fazer parte da... Da primeira palavra... E começa a fazer parte da segunda... É uma sensação bem interessante que a gente tem... Né? Dá pra entender essa ideia, mais ou menos? Se tiverem dúvida... Pode falar aí... Vocês ficam muito calados... Hoje tem pouca gente... Tá, né? Chegou mais alguém aí? Francisca Neto, né? Ah... Enfim... Deu pra entender essa ideia... Inicial aqui do... 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 Do Lincoln... Do Lincoln Sounds... Deu pra entender essa coisa. Deu pra entender essa coisa. Continuando aqui... Né? Continuando aqui nesse tópico B, né? Então... Então... Então o que é que acontece, né? Enfim... Nós falamos aqui o exemplo... Nesse... Nesse... Nesse tópico A... Quando uma consoante, né? Quando uma consoante final... Em final de palavra... Ela é seguida por uma vogal, né? Você tem essa sensação realmente... Que a consoante final passa a ser... A consoante inicial da palavra seguinte. Obviamente do ponto de vista fonológico... Isso não existe. Mas a percepção que a gente tem, né? Principalmente quando a gente fala também... É uma sensação muito clara... Que é essa que a gente tem. Né? Por outro lado, né? Quando... Se você tem uma... Uma sequência de duas consoantes, né? Você tem uma... Uma sequência de uma consoante final na primeira palavra... E uma consoante inicial, né? Na... Na segunda palavra... O que é que vai acontecer? Você vai tentar... Você vai realizar essas duas consoantes sem uma pausa. Às vezes isso é um pouco mais difícil. Devido ao... Enfim... Devido à questão... De você ter pontos de articulação das consoantes diferentes. Às vezes é mais fácil. Nesse primeiro exemplo aqui, né? Nesse primeiro exemplo aqui... Você tem... A warm... A warm... Terminado com... Mã, né? E breeze... Começa com... Bã, né? Então se a gente prestar atenção aqui... Você vai perceber que... Que esse último... Essa última consoante... Essa primeira consoante da... Segunda palavra, né? Elas são homo-orgânicas, né? Você vai usar os dois lábios para dizer mã... E vai usar os dois lábios para dizer bã... Então... Então... Estou para falar essa palavra... Essa... Enfim... Essa thought unit... Essa speech unit... Né? Vai ser relativamente fácil, né? Porque você vai aproveitar o mesmo ponto de articulação nas duas consoantes, né? Então... A warm breeze... A warm breeze... Né? Então você fecha os lábios para dizer o mã... Né? E você solta os lábios, né? Para dizer o bã... Então... A warm breeze... Então fica relativamente fácil, né? Por outro lado... Obviamente vai ser um pouco mais raro... Assim... Não é que seja raro, né? Mas vai ser menos frequente... Né? Você tem uma palavra... Né? Você tem esse tipo de combinação aqui... Que você tem o mesmo ponto de articulação... Né? Entre duas consoantes... Né? O mais normal vai ser esse tipo de coisa aqui... Que vocês vão ver agora, né? Que... Que... Que vai ser basicamente... É... Consoantes, né? Em que... Que não são homo-orgânicas... Né? Então... Por exemplo... Ive... Ive... Ela é uma consoante... Vozeada ou desvozeada? Quem é que se lembra? Vozeada, né? Vozeada... Exatamente... Onde é que estão os lábios? Como é que é... Como é que funciona a articulação dela? São os dentes superiores... Com os lábios inferiores... Ela é lábio dental... Né? Ah, é sim... Lábio dental... Ela é uma fricativa, né? Lábio dental desvozeada... Né? Vozeada... Então é lábio com dente... É... Lábio com dente... Aí sun... Olha o som sun... Aqui, ó... Sun... Aí qual é a classificação dele? É fricativo também, né? Isso aí já... Acaba ajudando um pouquinho... Mas por outro lado... O ponto de articulação é diferente... É alveolar, né? Alveolar, exatamente... Pelo menos... Alveolar desvozeada, né? Então... Então se você for... For articular esses sons... Certo? Ele vai ser um pouco... Ele vai ser um pouco... Meio atrapalhado assim, certo? Vai ser um pouquinho difícil... De ajustar, né? Então, ó... Porque você teria que dizer uma coisa assim... I've seen it... I've seen it... I've seen it... Você percebe que tem... Assim... Tem muito detalhe articulatório, né? É uma precisão que a maioria das pessoas não vai ter... Certo? Você não vai dizer... I've seen it... I've seen it... Apesar de estar bastante fluente o que eu estou dizendo aqui, né? Vocês estão percebendo que eu estou conseguindo fazer o link em sound muito bem... Só que a pessoa não fala... I've seen it... Ela diz assim... I've seen it... I've seen it... Ela muda um pouquinho, né? Ela muda a pronúncia da primeira consoante para que ela fique o mais próximo possível da consoante seguinte... Certo? Então, é muito comum eu escutar um falante nativo dizendo... I've seen it... I've seen it... Ele vai direto para o sã... Ou então ele diz assim... I've seen it... I've seen it... Em vez de dizer I've... I've seen it... Ele diz assim... I've seen it... Vocês escutaram o que eu acabei de fazer? Ele pronuncia como se fosse um f... É isso mesmo? Ele pronuncia um fã... Ok? Lembrando que f é a letra f... Certo? Isso, isso... E o som... A gente se... Então, com o som natal, a gente sempre vai dizer fã, sã, vã, bã, mã... Ok? Consoante, a gente sempre diz a consoante seguida do... Do chua... Tá bom? Então, ele faz ajustes para ficar mais fácil... Certo? Então, é muito comum... Enfim, essa frase específica, né? O pronunciativo, ele tende a dizer... I've seen it... I've seen it... Ele não... Ele não realiza o vã... Mas... Também é bastante comum ele dizer... I've seen it... Ele desvoseia o vã... Que passa a ser fã... Porque aí ele vai ficar mais próximo do som seguinte... Isso é uma questão de assimilação, né? O que é que é uma assimilação, né? Assimilação, nós estamos fazendo os sons mais parecidos uns com outros... Para que a gente possa falar bastante fluente... Possa... Enfim, linkar os sons, né? Juntar os sons para que eles saiam do modo mais fluente possível... Vocês entenderam esse exemplo? A primeira vez que eu escutei isso, eu lembro que foi meio esquisito para mim... Porque eu não esperava que... Enfim... Para mim, I've... Era I've e acabou-se, né? Mas não é... Ele pode mudar... Ok? Dependendo do som seguinte, né? Nesse contexto específico... É muito interessante estudar fonético e fonologia... Porque... Enfim, muitas coisas são desconstruídas, né? A gente acha que o negócio é de um determinado jeito... Aí a gente aprende que é de outro jeito... Aí lá para a gente vê que aquele jeito já vira outra coisa... Isso é uma coisa muito característica, né? Do estudo de fonético e fonologia... E é por isso que eu acho tão interessante esse troço... Mas enfim... Isso é em qualquer língua do mundo, né? Não é só no inglês, né? No português é do mesmo jeito... Enfim... Então... A warm breeze... É mais fácil porque a gente aproveita tudo, né? A warm breeze... I've seen it... I've seen it... Então você tem uns ajustezinhos, certo? Um ajuste aqui, ó... Starting... Starting... O NG, né? O NG é um pesadelo, né? Porque é sem dúvida nenhuma o som mais difícil... Né? Do... Do inglês para nós falantes brasileiros, né? Então... Starting... Alguém tem problema de dizer o som... Hum... É a velar nasal... Vocês se lembram dessa definição? Toda vez que você vê o NG na sua frente... Vai ser essa velar nasal... Esse é o som... Hum... Né? Enfim... Imaginando que vocês conseguem pronunciar... Starting... Tomorrow... Olha só como é esquisito você articular essa sequência de consoantes, né? O... A última consoante da palavra starting... E a primeira consoante da palavra tomorrow... Tomorrow... Então você vai ter um som velar, que é lá atrás, ó... Hum... 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 Né? E você tem um som alveolar, que é o som... T... 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 Né? Então o que é que acontece? Como é que a gente vai tentar ajustar isso aí para ficar menos difícil, né? Para tentar linkar os sons de uma maneira mais natural? A gente transforma esse som velar final... Esse som... Hum... No som... N... Deu para escutar a diferença? É o som do N, né? Enfim... O som N... Em vez de ser o som N... Ok? E uma vez que você muda essa qualidade, né? Do... Da velar nasal N... Para N... Aí você consegue ajustar, ó... Starting tomorrow... Starting tomorrow... Você pode mudar... Você pode... Enfim... Deixar de realizar o som N... Para realizar o som N... Desde que você tenha um motivo... Né? Bastante forte para fazer isso... E que motivo bastante forte é esse? É o som da próxima palavra... Né? O som da próxima palavra... Então veja que... Enfim... Vocês devem se lembrar aí de fonética 1... Vocês devem com certeza lembrar que o som N... É um dos sons mais desafiadores, né? Provavelmente... É... Que vocês tiveram... Que vocês e seus coleguinhas tiveram, né? É... Mas enfim... Nem sempre a gente precisa realizar ele... A gente faz ajustes, né? Mas veja que esses ajustes... Eles são completamente... Eles seguem uma lógica completamente diferente da nossa... Que nós fazemos no português, né? Ou que nós fazemos normalmente... Quando nós estamos falando inglês... Porque quando nós estamos falando inglês... Como é que é que é que pronuncia uma palavra como essa aí? Essa sequência de palavras... O nosso sotaque... A gente diz o quê? A gente diz... Starting... Starting... A gente nasaliza a vogal final, né? A gente não realiza a velar nasal... A gente nasaliza a vogal final... Starting tomorrow... Starting... 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 Tomorrow... Então você muda a qualidade desses sons finais... Para que eles fiquem mais próximos do som da palavra seguinte... Né? Ok? Deu para entender mais ou menos essas ideias? Lembrando que tudo isso aqui, né? Tá bem... Assim... Tem todas essas palavras pronunciadas, né? Vocês podem escutar essas doidices. Ok? Enfim... No caso das consoantes plosivas, né? Quando essas plosivas aqui acontecem em posição final, né? Então quando... P, B, T, D, K, G... Né? Enfim... Quando termina... Quando a primeira palavra, ela termina com esses sons plosivos, né? E quando a primeira... A primeira palavra, né? O primeiro som da segunda palavra, né? Começa com outras... Com outras... Consoantes ou então com... Enfim... Qualquer outra consoante que não é uma plosiva também, né? Então o que é que acontece? Você prende o ar, né? Nessa plosiva aqui, você não solta. Você não solta. Você só... E aí você já vai para a articulação dessa próxima... Né? E... Nesse momento é que você vai fazer a soltura do... Do ar. Né? Então os exemplos aqui, né? Então stop now... Stop now... Só que você não... Normalmente não deve dizer stop now... Stop. Então a gente faz isso, né? Stop now... Stop now... Stop now... Né? Se você quiser deixar esse pã mais parecido com... Né? Né? Você pode mudar esse pã por um tã. Certo? É um negócio meio esquisito, né? Mas as pessoas fazem esse tipo de coisa. Stop now... Stop now... Você pode mudar bastante, né? Enfim... Quando eu comecei a estudar essas coisas, eu achava muito esquisito, né? Porque a gente vê, principalmente em fonética 1, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado para articular os segmentos. Aqueles sonzinhos, consonantais. Tudo bem cuidadozinho para que... Porque se a gente mudar, vai mudar o significado da palavra, né? Aí a gente começa a estudar essa... Essa percepção de fonologia supra-segmental, né? Ou seja, como é que os sons se articulam uns com os outros, né? Enfim... Aqui a gente está vendo em fronteira de palavra, mas a gente vai ver frases inteiras, né? Nós vamos ver que a interação entre os sons, né? O que é que acaba acontecendo? Os sons, eles mudam. Eles se influenciam uns aos outros, né? Então, um pã... Né? Final de uma palavra... Como a gente está vendo aqui nesse exemplo, stop, now, né? Devido ao fato do primeira... Dessa primeira... Da primeira consoante da palavra seguinte ser um nã e ser um som alveolar, né? Elas vão se influenciar. Então, uma vez que elas vão se influenciar, né? Já que esse ponto de articulação de now vai ser alveolar, esse pã, certo? Que é bilabial, né? Como a gente já sabe aqui. Esse pã, ele pode virar um tã. Stop now. Stop now. As pessoas fazem isso com uma certa frequência. E é meio esquisito pra gente, né? Stop now. Mas no mínimo, no mínimo, ele vai prender tudo aí e não vai sair esse pã de jeito nenhum. Essa é a grande sacada, né? Já escutaram alguém dizer assim... Stop. Já escutaram alguém falando desse jeito? Talvez numa música, né? Num vídeo. Provavelmente sim. Essa questão de você não soltar, né? Você não soltar o ar. Nair is released. Ao final de explosivas, né? É bastante comum no inglês. Em diversos táxis do inglês, né? Outro exemplo aqui, ó. Hard tell. Hard tell. Hard tell. Hard tell. Você não solta o dã. Né? Mas como eles têm o mesmo ponto de articulação, né? Dã e tã são violadas, então não tem uma diferença marcante na articulação do som dã. A pessoa vai dizer assim... Hard tell. Hard tell. Hard tell. A única influência marcante que o tã vai ter no dã, nesse caso aqui especificamente, né? Vai ser que ele vai tender a desvosear esse dã. Vamos ver se é uma coisa tipo... Hard tell. Hard tell. Você não vai escutar um hard... Hard tell. Não. Hard tell. Devido a esse fenômeno da assimilação, né? Outro exemplo aqui que a gente vai ter, né? Vai ser make bread. Make bread. Aqui a gente tem uma combinação bastante interessante, né? Então, é um som velar. Carcã é um som velar, né? Feito lá na parte final da boca, né? É lá na região do velo, né? É o oclusivo. Bread é um som bilabial. Mais na frente da boca impossível, né? Então, make bread. Make bread. Make bread. Então, normalmente você... Os falantes nativos, eles resolvem esse tipo de problema fazendo duas oclusões ao mesmo tempo, né? Então, ele prende pro cã ao mesmo tempo que ele fecha os lábios, né? Make bread. É aí quando solta, né? Ele já solta vozeando pro bã, né? Make bread. Make bread. Make bread. Né? Ok? Enfim, estão conseguindo acompanhar essas ideias, pessoal? Eu sei que isso é uma coisa muito nova pra vocês, provavelmente. Mas é o tipo de coisa que o falante nativo faz sempre. Absolutamente 100% das vezes. A gente é que não percebe, né? A gente é que não percebe. Mas, enfim, estão conseguindo acompanhar? Alguma dúvida? Vocês ficam muito calados. Desculpa, eu não entendi direito. Pode repetir? A gente vai ter que revisar depois, mas... Tem que revisar. Não tem pra onde não. Certo? Como a gente já falou, né? Enfim, acho que nas duas aulas que a gente teve, não foi? A gente teve duas aulas até o momento. E a gente disse que nessas aulas a gente vai descobrir muita coisa, né? É muito parecido com o Fonética 1, né? Toda aula você vai ter uma coisinha nova e leva um determinado tempo pra você internalizar aquilo, né? Por mais que você entenda como é que funciona. Pra você colocar aquilo de uma forma ativa, né? Esse conhecimento de uma forma ativa no seu inglês leva um determinado período. Enfim, então a gente já falou aqui de algumas situações, né? Consoante seguida de vogal, né? Consoante seguida de consoantes, né? Que tem esses ajustes. Consoantes explosivos em posição final, né? Então você prende tudo e só solta a segunda consoante, né? Enfim, então quando você tem a mesma consoante, né? Quando você tem a mesma consoante, aí o que acontece? Você lanchem nela, né? Você se alonga essa consoante. Então, some milk. Você vai dizer assim, some milk. Se você fosse fazer a transcrição de uma... Enfim, uma transcrição fonética mais ao pé da letra, né? Uma transcrição fonética fina, como a gente chama. Então você poderia, na hora de fazer a transcrição, em vez de você colocar dois mãs, né? Você poderia colocar só um mã e colocar aqueles dois pontinhos que a gente usa nas vogais longas, né? Seria uma possibilidade de transcrever, certo? Porque no final das contas, o que você está fazendo? Você está realizando o som mã, só que você não está dizendo some milk. Não, você está dizendo some milk. Some milk. É como se a primeira parte do som mã fosse o último som da palavra some e a segunda parte do som mã fosse a primeira consoante da palavra milk. Então você vai dizer assim, some milk. Mesma coisa vai acontecer aqui nessa sequência, né? Glorious sunshine. Glorious sunshine. Glorious sunshine. Glorious sunshine. A gente meio que... Assim, lógico que eu estou tentando enfatizar aqui o máximo possível para que vocês escutem também a diferença, né? Mas a gente escuta claramente que tem uma tendência do início do som some. Enfim, ele tem menos energia, né? E depois a gente percebe o acento chegando, o acento tônico da segunda palavra chegando, né? No meio do... No meio do... Da realização do som some. Outro exemplo que a gente vai ter aqui vai ser half full. It's half full. Half full. Half full. A gente já dá mais energia, né? A partir mais ou menos... Enfim, o final do... Enfim, a consoante final da primeira palavra, né? Você percebe que tem uma quedazinha de energia, mas quando você vai começar a realizar, né? Quando você vai dizer a segunda palavra, que ela é uma monossílaba e, portanto, vai ter uma sílaba tônica aqui, né? Vai ter um certo nível de tonicidade. Então, você acaba colocando mais energia e você consegue perceber isso, né? Half full. Half full. Outro exemplo que a gente tem aqui, né? São os wa e ya de ligação, né? A gente estuda isso em fonética 1, sabe? A gente acaba estudando isso em fonética 1. Só que... Em fonética 1, eu não gosto de enfatizar tanto esses aspectos suprassegmentais, né? Mas como a gente está vendo, é realmente muito importante que a gente entenda como é que funcionam essas ligações entre palavras, né? Porque, enfim, você não tem como falar inglês se você não... Enfim, você não tem como falar inglês bem, né? Se você não fizer essa ligação, né? Essas ligações entre palavras, né? Esses linking sounds da melhor... Esses linking sounds da melhor maneira que você conseguir. Então, o que é que acontece aqui, né? Você tem esse som wa, né? E você tem um som ya, né? E o que é que acontece? Qual é a regrinha, né? Eu acho que a gente até falou um pouquinho sobre isso na primeira aula... Na revisão, né? De fonética 1, que foi a primeira aula de fonética 2, né? Então, se você tem uma palavra como hu, hu... Último som de hu é a vogal u, né? Aí, qual é... Enfim, o último som de hu é a vogal u. Aí, qual é o primeiro som da palavra seguinte? Vai ser um avogal, né? Vai ser a vogal e... Who is it? Só que a gente não fala desse jeito, né? Então, uma vez que esse último som da primeira palavra é hu... E o primeiro som é a vogal, Então, o que é que a gente faz? A gente coloca um hu... 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 Hu de ligação. Ó, a gente diz assim... Who is it? Who is it? Vocês conseguem escutar dois hu's aí? Who is it? Who is it? Não conseguem escutar dois hu's? Who is it? Tá bem fraco, mas dá pra... Dá pra perceber alguma coisa. Você percebe um movimento a mais, né? Do som. Se você prestar atenção... Não é hu is it. Ó, nós normalmente fazemos assim, ó. Who is it? Who is it? Não, é hu is it. É mais fácil, é mais natural. Os sons estão mais... Estão mais juntos. Eles estão mais justapostos, né? Eles estão influenciando uns um ao outro de uma maneira mais natural. Que é o que o falante nativo faz de uma maneira, enfim, totalmente inconsciente. Né? Se você perguntar isso pra um falante nativo, ele provavelmente vai dizer... Não, eu não faço isso não. Exato. Ele provavelmente vai dizer isso. Agora, se você pronunciar who is it? E who is it? Ele consegue perceber claramente que um é mais natural do que o outro. Agora, se você disser esse negócio que você coloca um... Ei, você faz um one entre as duas vogais. Ele vai dizer... Não, eu não faço não. Porque ele não tem esse conhecimento explícito, né? Vocês já sabem o que é conhecimento metalinguístico? Conhecimento metalinguístico é saber explicar um determinado aspecto da língua, né? Usar a língua pra explicar a língua, né? Então, a gente pode falar de conhecimento metalinguístico, nesse caso aqui nós estamos falando de conhecimento metafonológico, né? Então, o que é um conhecimento metafonológico, né? Conhecimento metafonológico é... Tipo assim, saber que o português tem sete vogais? Né? Tem cinco vogais nasais? Né? Ou qualquer coisa do tipo. É usar a língua pra falar sobre a língua, né? Mas, assim, você pode não ter conhecimento metalinguístico, né? Você pode não ter conhecimento metafonológico, mas falar português ou inglês ou qualquer outra língua, né? Fluentemente. Sem problema nenhum, né? As pessoas não têm esse tipo de conhecimento, né? Então, ó. Who is it? Who is it? Who is it? Dá pra escutar os dois uãs, né? Se você escutar a gravação aí com calma, você vai entender isso. É fácil, né? Então, o último som é um u, e o primeiro som da palavra seguinte é um vogal, então sempre vai nascer, né? Vamos dizer assim. Sempre vai emergir, né? Se você quiser falar mais bonito, né? Usar uma terminologia mais bacana. Sempre vai emergir o som uã. Um uã de ligação, a gente pode chamar isso. Linking uã. Outro exemplo aqui, né? Outro exemplo aqui, palavrazinha, né? Enfim, muito comum, né? Então, go away. Go away. Go a... Go away. Go away. Não diz go away. Go away. A gente diz go away. Conseguem escutar o uzinho aqui? Uã. Go away. Então, na verdade, não tem só o último som aqui, é u, né? E a gente já tem um u aqui, mas ainda tem outro aqui no meio, né? Go away. Go away. Go away. Go away. Enfim, então, esse aqui seria o som uã de ligação, né? Só pra... Só pra... Só pra recapitular, né? Se o último som for um u, né? Curto ou longo, né? Que você tem dois us no inglês, né? E o próximo... Na próxima palavra, se for um avogal, aí você sempre vai ter esse uãzinho de ligação aqui, pra facilitar a ligação entre as palavras, né? Mesma coisa, ó, acontece aqui no caso do iã de ligação, certo? Então, você tem o uã de ligação, iã de ligação também acontece. Quando é que o iã de ligação acontece? Acontece quando ele tem um som anterior alto, né? Um som i, né? Então, si, né? Aí o próximo som vai ser uma vogal, né? A próxima palavra, o primeiro som vai ser uma vogal. Completely, né? Si aqui, completely. E empty, essa seria a próxima palavra, né? Então, em vez de dizer, can you see it? Si... Veja que é até difícil. Eu acho que não tem como você dizer isso. Enfim, com alguma fluência, sem dizer o iã de ligação, né? See it. See it. See it. Dá pra escutar o iã aqui entre esse som e outro. Can you see it? Can you see it? Se você não parar, você sempre vai realizar o sonzinho do iã, né? Esse é o jeito que você tem de não realizar um iã de ligação, nesse caso aqui, se você realmente colocar uma pausa entre essas duas palavras, né? Porque senão, can you see it? Can you see it? Can you see it? Então, veja que é simplesmente o ajuste mais natural, né? Do jeito que nós temos de falar, né? Próximo exemplo aqui, né? Então, it's completely, it's completely, né? Empty. It's completely empty. Completely empty. Completely empty. Ok? It's completely empty. Então, veja como... Enfim, se nós queremos realmente falar com certa fluência, né? A gente tem que estar consciente de diversos fenômenos, né? Enfim, acontecem nesses fenômenos suprassegmentais, né? Ou seja, os segmentos se ajustando um ao outro, né? Mudando um ao outro, né? Tentando se ajustar para que a fala seja o mais fluente possível, né? À primeira vista, isso tudo é bastante estranho para nós, né? Por quê? Porque é outra formologia, né? Os sons se ajustam de uma maneira distinta. Mas tudo isso que a gente está vendo aqui vai nos ajudar a falar inglês e a entender inglês, né? De uma maneira muito mais fluente do que normalmente a gente entende, né? O que normalmente nós compreendemos quando a gente usa só, né? Enfim, quando a gente não conhece esse tipo de fenômeno, né? Quando nós basicamente escutamos inglês e falamos inglês usando muito da fonologia da nossa língua materna, né? Que é o português brasileiro, ok? Deu para entender essa ideia aqui do UAN e do IAN de ligação, pessoal? Sim, não? Sim, não? Ok. Enfim, então o IAN de ligação, né? Como a gente disse, né? Ele está muito associado, né? Com o som I, né? Então você tem o I, EI, I, OI, né? Então tudo termina com, enfim, um som anterior alto, né? Ele vai estar aí, vai nascer, se a próxima palavra, né? Se for uma palavra iniciando com o vocal, né? Então vai nascer, entre aspas, né? Se você quiser usar um termo mais informal, né? Vai nascer o som IAN de ligação. Então se você quiser usar um termo mais científico, né? Você vai dizer, vai emergir, né? O som IAN, né? Por outro lado, né? A vogal UAN, né? A vogal UAN, ela vai estar associada com os sons posteriores, né? Então se a palavra, a primeira palavra termina com o som de U, né? U, AU, OU, OU, OU. Alguém conhece essa vogal aqui? OU, OU. Alguém se lembra desse de tongo, de fonética 1? Quem é que se lembra dele? Eu acho que é importante a gente revisar aqui. Alguém se lembra? Mais ou menos. Mais ou menos? Então, só pra revisar, assim, refrescar a memória de vocês, né? O inglês britânico, ele não tem o de tongo OU. OU não existe no inglês britânico. Só existe o som OU. Então um britânico, ele não diz GO. Um britânico, ele só diz GO. Ok? Um britânico, ele não diz NO. Um britânico, ele só diz NO. Esse é o sotaque dele. Ok? Esse é o sotaque RP. Então esse é o de tongozinho aí que... Enfim. Se o último som da primeira palavra termina com uma vogal posterior, né? Posterior, alta. U, né? Basicamente. Como vocês estão vendo aí nas transcrições. Então o som de ligação vai ser o UAN. UAN de ligação. A gente pode falar assim no português brasileiro. Mas enfim, acho que deu pra entender, né? Vamos aqui pra esse tópico. Tópico R. Então o que é que nós temos aqui, né? Quem é que se lembra o que é sotaque rótico e sotaque não rótico? Alguém consegue me explicar rapidamente? Conteúdo total da... Fonética 1, né? A gente pratica bastante isso. O que é que é sotaque rótico e o sotaque não rótico? Quem é que se lembra o que é isso? Ninguém? Então... Só tentando lembrar aqui, né? No sotaque não rótico, né? Nem todos os R's, né? Nem todos os R's são pronunciados. No sotaque rótico, todos os R's são pronunciados. De maneira geral, a gente pode dizer o quê? A gente pode dizer que os sotaques americanos, né? De maneira geral, são róticos. E os sotaques britânicos, de maneira geral, são não róticos. Apesar de existirem exceções, né? Então, a gente não pode generalizar entre americano e britânico, não. Mas, então, alguns exemplos aqui, né? Essa palavra aqui, né? Então, brasileiro falando inglês, normalmente vai dizer car. Car. Só que um britânico, né? Ou qualquer pessoa aprendendo inglês, tendo como alvo um sotaque não rótico, né? Ele vai, muito provavelmente, dizer car. Car. Em vez de dizer more, né? Vai dizer more. Em vez de dizer fur, vai dizer fur. Other. Other. Fear. Fear. Hair. Hair. Pure. Pure. Então, isso aqui são exemplos, né? De um sotaque não rótico, né? Um sotaque não rótico. Então, nós só, nesse caso dessas palavras, né? Isoladamente, em posição final, a gente jamais pronunciaria esse R, né? Por outro lado, né? O que é que vai acontecer, né? Se na palavra seguinte, né? Então, car, a gente não pronuncia o R, né? Que a gente já viu ali o exemplo. Car. Car. Só que, se na palavra seguinte tiver um, começar com uma vogal, né? Aí você tem por obrigação dizer car engine. Car engine. Ou então, outro exemplo que você vai ter aqui. Other. Other. Então, isoladamente, other. Mas aí, se a palavra seguinte começar com uma vogal, né? My other uncle. My other uncle. E você tem que dizer os R's aqui, devido ao fato de você ter uma... Enfim, uma vogal depois, né? Pure. 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 Pure oxygen. Pure oxygen. Pure oxygen. Enfim, vocês... Vocês falam inglês com sotaque rótico ou com sotaque não rótico? Pergunta. Apesar de eu acreditar que todo mundo fala com sotaque rótico. Pelo menos dentro da minha experiência. Eu falo rótico, mas eu queria falar não rótico. É só falar, mas é mais fácil. O que é que lhe impede? Nada. Tem que acostumar. É só se acostumar, exatamente. Eu comecei a falar com sotaque rótico, mas hoje eu falo de preferência com sotaque não rótico. Obviamente que se eu estiver falando com algum gringo, né? Que eu perceber que o sotaque dele é rótico, né? Aí eu vou e mudo. Certo? Só pra ajudar o cara. Entendeu? Outra coisa interessante que a gente tem que saber, né? Não sei se vocês sabem, mas o sotaque de prestígio do inglês, né? É o sotaque não rótico. É uma das características. Enfim, você já deve ter visto em filme, né? Alguém dizendo em filme, sério, sei lá, em entrevista. E o sotaque britânico é o sotaque chique, né? Do inglês. Sim. Talvez já tenham escutado isso em algum lugar. Então, enfim. Uma das características do sotaque britânico é exatamente ele ser não rótico. Mas eu não tenho escolhido isso pra ser chique ou mais chique ou menos chique, não. Eu escolhi porque é mais fácil, certo? Não tenho o que dizer. É mais fácil. Então, por exemplo, uma palavra complexa de pronunciar, né? World. World. Estão escutando o R e o L? World. Escutaram direitinho? Sim. Veja como é muito mais fácil você dizer world, world, do que você dizer world. Não tenho o que dizer, meu amigo. Eu acho que talvez 10% de brasileiros falando inglês consigam dizer world. 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 Uma sequência de R e L é um inferno pra nós, cara. É? É outra palavra difícil. Girl. 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 O raio lado do girl, world, pearl. Coisas do tipo são bastante complexas pra nós brasileiros. Mas aí se você, por opção, não pronuncia o R, se você fala por opção o sotaque não rótico, fica mais fácil. Você vai dizer girl, world, pearl. Muito mais fácil. E você ainda vai parecer chique. Então mude o seu sotaque, velho. Não tenha vergonha não. E obviamente se você estiver falando com alguém que, enfim, você sabe que o sotaque dele, você percebe, né? Você percebe rapidamente que o sotaque da pessoa é rótico, você muda o seu sotaque também. Porque o objetivo é sempre se comunicar da melhor maneira possível, né? Não é, enfim, não é só mostrar, não é querer impressionar ninguém, né? Isso não é o objetivo, não. Ok? Estão entendendo direitinho essa questão aqui do R de ligação? Então você tem ya de ligação, tem wa de ligação, tem ra de ligação, né? Então o rumo é de ter de ligação. Ok? Todo mundo entendeu aqui essa questão? Então, é um outro ponto importante aqui, ó. Em alguns dicionários, né? O som ra, né? Depois de uma vogal, né? Às vezes ele pode aparecer sobreposto. Tentando exatamente mostrar essa ideia, né? Como por exemplo, car. Aí vai ter um Rzinho aqui, bem pequenininho em cima. Ixi. Marcou aqui o negócio. Tem um Rzinho aqui, bem pequenininho em cima. Exatamente para mostrar, né? Que dependendo do contexto, né? Dependendo do fato de depois dessa palavra ter ou não, a outra palavra começando com vogal, né? Esse R pode vir a ser realizado, né? Então, car. Mas sabendo que ele pode virar car is black. The car is blue. Esse Rzinho, ele pode ser realizado. Other. Other. Mesma coisa aqui, né? Mesma coisa aqui. Esse Rzinho aqui, ó. Ele pode ser realizado se depois dele vier uma palavra que tem um som de vogal, né? Pure. 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 Pure, né? Se depois dele tiver uma palavra que tem um vogal, né? Enfim, tem uma nota aqui, né? Enfim, em inglês, em alguns sotaques, né? Então, no escocês, no irlandês, né? Na maioria dos sotaques americanos, né? Sendo que não são todos. Tem uns sotaques americanos que são não róticos, né? E palavras que terminam, né? Em R, né? Sempre vai ser realizado. Então, sempre vai ser car. More. More. Enfim, todo mundo que... Por mais que você prefira o sotaque rótico, né? Por mais que você prefira o sotaque rótico, por mais que você prefira sempre pronunciar todos os R's, né? É interessante que você tenha consciência que isso existe e procure se acostumar, né? Porque você vai encontrar muita gente na sua vida que vai falar desse jeito, né? Europeu falando inglês, ele tende muito a... Enfim, eles puxam o sotaque dele mais pra Inglaterra, né? Que pra eles é muito fácil ir lá pra Inglaterra, sabe? Sei lá, passar um ano, dois anos praticando lá, trabalhando em alguma coisa. Enfim, eles têm liberdade lá na União Europeia, né? Apesar de a Inglaterra ter saído da União Europeia... Enfim, pra eles é muito fácil. Pega um trem, pega um ônibus e vai pra Inglaterra, passa uma temporada lá... E acaba que a maioria dos europeus, eles têm um sotaque muito marcadamente britânico, né? Essa questão do sotaque rótico, né? Ou melhor, do sotaque não rótico é uma característica muito marcante do sotaque britânico, ok? É uma coisa que a gente tem que se acostumar, né? A gente não tá muito exposto, não, principalmente porque a gente tá acostumado a Hollywood, né? Ver as séries, né? As novelas lá dos Estados Unidos, né? Não sei se vocês sabem, né? Mas o americano, né? O americano médio... Ele vê... Enfim, pra ele... Essas séries que a gente vê aqui, né? É a mesma coisa que a novela. Tem tirana e botada. É a diversãozinha semanal dele. O que é que nós temos aqui? Assim, nós temos uma outra característica desse R, né? Isso aqui a gente chama intrusive R. Não vai dizendo aqui não, mas a gente vai dizendo os nomes técnicos deles, né? Intrusive R. É um R que ele aparece quando não tem R em canto nenhum. É um negócio doido, né? Então, por exemplo, quando uma palavra termina em alguns sons específicos, né? A, O, Ã, Shua, I, R, U, Ã, né? Mas mesmo quando termina nesses sons, né? E não tem as letras, né? As letras R, ou então R e E, né? Como, por exemplo, China. China and Japan. China and Japan. China and Japan. Então, uma pessoa mais educada, vamos dizer assim, né? Ela vai dizer China and Japan. Uma pessoa menos educada, certo? Porque essa característica de você tacar um R onde não tem um R, ok? Na escrita, ela é muito mal vista, né? É como se fosse coisa de quem não estuda mesmo. Quem é analfabeto. Analfabeto entre aspas também, né? Pessoas que não têm uma educação formal tão grande, né? Então, seria mais ou menos parecido com a gente dizer uma coisa tipo bicicleta. Existe um certo estigma, né? Então, veja que existe um certo estigma em que diz uma bicicleta, né? Do ponto de vista linguístico, enfim, é uma variação, né? Uma variação como qualquer outra. Inclusive, enquanto cientista, né? Estou muito mais interessado em quem fala bicicleta do que em quem fala bicicleta, né? E para o cientista, o cientista está interessado na variação, né? Mas, enfim. Então, o que é que tem aqui, né? Você fala a pessoa mais educada, vamos dizer assim, né? No sentido de ter a educação formal, né? De falar o inglês esparadão. Vai dizer China and Japan. China and Japan. Uma pessoa com a educação menos formal, né? Vai dizer assim, China and Japan. China and Japan. China and Japan. Outro exemplo aqui. The area is flooded. Flooded, né? The area is flooded. The area is flooded. O pessoal vai estar com o som de rr, né? Onde ele realmente não deveria acontecer, pelo menos dentro da fonologia padrão do inglês. Aí vem a... Enfim, vem explicando aqui que algumas pessoas consideram isso incorreto, né? Se você fizer, você vai ser chamado de animal, né? Enfim, mas isso é uma bobagem, né? Porque essa ideia de pronúncia incorreta é um negócio muito complexo, certo? Enfim, quando você escreve, né? E você, sei lá, esquece um acento, coma uma letra, troca alguma coisa, né? O nome técnico que a gramática dá pra isso é barbarismo, né? Então, é um jeito educado de dizer que você é analfabeto. Você não sabe o que tá fazendo, não. Você é um bárbaro. Só que na hora de falar, é muito mais complexo, né? Como é que você pode dizer uma pronúncia incorreta? Se eu tô entendendo o que é que você tá falando, né? Se eu digo bicicleta e a pessoa entende claramente o que é que eu tô me referindo, né? Como é que eu posso dizer que é um erro de pronúncia? Um erro de pronúncia seria se eu falasse alguma coisa e a pessoa não entendesse, né? Aí realmente seria um erro de pronúncia. Mas vejam que uma coisa é escrita, né? E outra coisa é a realização da fala. Mas percebam ao mesmo tempo que nós temos que ter consciência que existem certos estigmas, né? Que algumas pronúncias estão associadas, né? A gente deve ter essa consciência. E quando a gente tá estudando a língua estrangeira, a gente obviamente vai tentar focar, né? Enfim, na pronúncia é mais padrão, né? Depois que você tiver mais safo na pronúncia é padrão, meu amigo. Você vai pra onde você quiser, fala do jeito que você quer. Você, inclusive, pode adaptar a maneira como a gente acabou de dar o exemplo aqui, né? Com o nosso amigo. Você pode adaptar. Dependendo do jeito que a pessoa falar, você vai e ajuda ela a entender melhor. E o objetivo de se comunicar, enfim, é se comunicar, né? É ajudar um ao outro, né? Não sei se eu já falei da metáfora do tênis e do frescobol, né? Já falei da ideia do frescobol ou não? Quando a gente tá aprendendo uma língua estrangeira, né? Às vezes a gente pensa que saber uma língua estrangeira é saber um monte de coisas que as pessoas não sabem. Que outras pessoas, enfim, nunca estudaram. Aí o que a gente faz? A gente começa a falar difícil, né? Começa a falar ligeiro, falar rápido. Usa palavras rebuscadas, né? Usa palavras mais complexas, fora do dia a dia. A gente pensa que falar uma língua estrangeira é tênis, né? Como é o jogo de tênis, né? Você pega a bolinha, dá a porrada e espera que o adversário, né? Que o adversário, ele... Enfim, não consiga pegar a bolinha, né? Mas a língua não é assim, não. A língua é frescobol, né? Que é aquele esporte que a gente joga na praia, né? Então a gente tem duas raquetes. E o objetivo é que a bolinha permaneça sempre indo de um lado pro outro, né? Que a bolinha jamais... Ou seja, você passa a bola pro seu companheiro, né? Ele é um companheiro. Ele vai lhe ajudar a manter o jogo, a bolinha, de um lado pro outro, né? Você não quer que ele erre a bolinha. Você quer passar a bolinha pra ele o mais redonda possível pra que ele possa mandar de volta a bolinha o mais redonda possível. Então é isso que é uma metáfora bacana pra linguagem. Ok? Enfim, o que a gente tem pra falar nesse material, eu acho que era basicamente isso. Essa parte final aqui... Enfim... Realmente, às vezes, pode parecer com uma outra palavra, né? Então, talk Danish. Talk Danish. Pode parecer com talk Danish. Mas aí, o contexto ajuda muito, né? E é por isso que a gente tem que ter... Enfim, tem que tentar praticar muito a fluência, né? A capacidade de entender a língua sem parar muito, sem traduzir muito. Porque senão... A gente acaba confundindo. A gente leva um determinado tempo e a gente perde fluência pra entender essas diferenças. Mas enfim, conseguindo entender essa ideia aqui, muita informação, mas... Muito com calma. Revendo esse vídeo depois, certo? A gente consegue fazer todas essas coisas. Alguma dúvida específica? Não, por mim, não. Então, alguns exercícios, certo? Então, sei lá... Where are you going? To Austria. To Austria. Certo? Aí é pra colocar o som W, ok? To Austria. Ou então, yeah, né? Pode ser W ou yeah. When? Qual é a resposta aqui? Tomorrow afternoon. Tomorrow afternoon, né? Why? To see Adam. To see Adam. Who is he? Who is he, né? Tem que sair juntando tudo, né? Vocês vão escutar, obviamente. Who is he? My uncle. My uncle. Aí você vai juntar aqui, vai fazer a ligação, né? Vai dizer qual é o som, né? Qual é o som de ligação aqui? Enfim, exercícios bem bacana, né? E dá pra vocês fazerem tranquilo. Qual é esse outro aqui? Exercíciozinho. Sim, os R's, né? R lengths. E aqui nós temos idiomatic phrases. I bought it on the spur of the moment. Quem consegue entender essa frase? Alguém consegue? I bought it on the spur of the moment. Alguém sabe o que é spur? Spur of the moment. Spur of the moment. Alguém conhece essa palavra, né? É... 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 Espora. Espora de... Enfim, de vaqueiro, né? Ele tem as esporas lá pra... 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 Nesse caso aqui, você vai usar o R, né? Bicho metido, né? Mete... Mete... Mete o dedo em tudo. Se mete em tudo, né? It's in the nature of things. Português, ele diz as coisas são assim mesmo, né? She's without a care in the world. A care in the world, né? A care in the world. A palavra... Palavra complicada, né? Pra quem quer falar o R... World... Mas veja que é muito mais fácil dizer world. Muito mais fácil. Tem que dizer, não. She's without a care in the world. Care in the world. É... Pessoa sem ira nem beira, né? Que não... Enfim... Não se importa muito com as coisas, não. It's as clear as mud. Então... Se a gente for traduzir o pé da letra, né? Ainda dá um certo entendimento, né? Claro como mud. Como é que é mud mesmo? Lama, né? It's as clear as mud. Então... É uma coisa bastante confusa. Bastante estranha, né? Bastante... Bastante confusa. It's the law of the jungle, né? Então... Enfim... Então... Diversas atividades aqui pra gente tentar praticar. Né? Mais algumas atividades aqui que a gente pode praticar. Enfim... Recomendo fortemente que a gente vá fazendo essas coisas, né? Alguma dúvida aqui nesse material? Não, gente? Não? Não há dúvida. A gente passa pro próximo. Ok? O próximo, né? Essa unidade 27... Que a outra era o quê? 26. 26, 27. Né? É uma... São pontos... É um ponto que... Enfim... Desde que a gente comece a estudar inglês... A gente sabe que tem essa história aqui das... Das formas contraídas, né? Como é que a gente chama também? Formas resumidas? Não, deu branco aqui. É outro nomezinho que a gente usa, né? Formas contraídas, formas reduzidas... Esqueci, mas tem outro nomezinho. Seria forma contracta? É, exatamente. Como é? Contracta. Contracta. É, exatamente. Faz tanto tempo que eu não dou aula disso que eu nem me lembro. Mas, enfim... Então, tem... Todo mundo sabe o que é isso, né? Ninguém tem dificuldade em entender esse conceito, né? A gente sabe que a gente pode usar... Duh... Como forma reduzida, né? Pra had... Would... Apóstafo S... Apóstafo D, né? Pra is... Pra has... Apóstafo 2Lzinhos, né? Pra will... Apóstafo V é... Pra have... Apóstafo R é... Pra are... Nt... N... Apóstafo T... Pra not... Not... Você pode dizer not... Mas tem um not... Né? Essa palavra específica aqui. Palavra chamamento comum, né? Então, veja que você não pode dizer not. Not. Not não existe. Existe not. Você tem que ser... Dizer a vogal... A vogal A... De forma longa, né? Porque a vogal A curta no inglês não existe, não. Ela isolada não existe. Então, veja como... Um detalhezinho muito pequeno, né? Mas consegue mostrar muita coisa do seu conhecimento da... Da fonologia do inglês, né? Quando você diz assim... No, I'm not. No, I'm not. No. No, I'm not. Você tem que dar uma alongadazinha no seu... Ó. Né? Então... Nt. Enfim, então... Qual é a pronúncia, né? Desses... Desses... Dessas formas contraídas, né? Então, você vai ter o som... D... Depois de vogais. Ou então... Ud. Você vai adicionar uma sílaba, né? Depois de consoantes, né? I'd already seen it. I'd already seen it. Ud. Depois de consoantes, né? Você vai dizer... Ud. It would... It would be wonderful. It would be wonderful. It would be wonderful. Então, você tem que colocar um... A parazinha aqui no meio... Entre o T e o D. Porque senão fica uma coisa bem esquisita. It would be wonderful. No caso do apostoes, né? Aí aqui nós temos um... Um certo desafio, né? Depois de... Depois de... De sons, né? Depois de sons... Desvoseados, né? Não é problema não. A gente usa... A gente realiza o som S. Né? Então... It's interesting. It's interesting. Interesting. Né? Só que... Depois de... De... De desvoseados, né? Quando a gente coloca o apostoes... Depois de desvoseados... Daí a realização tem que ser Z. Né? E... Pra nós dizermos um Z. Posição final... Palavra, né? O final de frase... Relativamente complicado. Né? Então, quando a gente vê uma frase como essa aqui, né? She's laughed. She's laughed. Nós tendemos a dizer... She's laughed. She's laughed. Se bem que nesse exemplo... Não tanto. Por quê? Porque a gente tem depois... Depois do... Do apostoes, né? Nós temos o som L. Né? E o som L. É voseado ou é desvoseado? Pergunta... É o quê? Voseado. É voseado. Exatamente. Então, uma vez que você tem som... Né? Um som voseado. Né? Antes do... Do S. E um voseado depois do S, né? Aí fica mais fácil pra gente dizer... She's laughed. She's laughed. Você voseado do jeito que é pra C. Quer dizer, pronunciar um Z, né? Nesse caso aqui. Mas, por exemplo, se fosse... She's free. She's free. Aí pra nós já fica muito difícil. Por quê? Porque o som seguinte, né? Vou escrever aqui pra ficar mais claro, né? Então... She's free. Então, devido ao fato desse som aqui, né? A sequência dele ser o som F, que é um som desvoseado, aí o que é que vai acontecer? Esse som aqui, a gente vai ter grande dificuldade de pronunciar ele como um Z, que ele deve ser um Z. A gente deve pronunciar She's free. She's free. She's free. E não deve pronunciar She's free, porque a imensa maioria dos brasileiros vai pronunciar She's free. Por quê? Porque nós temos dificuldade em dizer o som Z em posição final. Posição final de palavra ou posição final de frase. Isso é uma característica do... Enfim, do português brasileiro, né? Nós não temos esse som Z, final de palavra, final de frase. Só se ele for influenciado pelo som na sequência, né? Então, o som Z, nesse caso aqui, é bastante desafiador pra nós brasileiros, né? Mas, enfim, continuando aqui... Continuando aqui... Então, você tem aqui o... Eu acho que foi LL, né? Que é a abreviação de Will, né? Então, como é que a gente vai pronunciar? A gente vai pronunciar L, 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 né? L, só que aqui tem uma pegadinha, né? É que pegadinha é essa, né? Enfim, se você tiver uma vogal, né? Por exemplo, I'll... I'll... Hill... Ou então, She'll... Você percebe que qual é o som final dessas... Ou então, Vale, né? Will... Enfim, todos os pronomes, né? A gente vai perceber que o final desses pronomes, né? Eles normalmente vão ser... Vai ser uma vogal e vai ser uma vogal alta, né? E pra dizer o som LL, né? Saindo de uma vogal alta, né? Pra passar pro som... Pra conseguir articular o som LL a partir de uma vogal alta, né? Que vai terminar esses pronomes, né? Você provavelmente... Enfim, pra fazer isso direito, você tem sempre que dizer um som... Então, ó... Vou pronunciar bem devagarzinho aqui... Aio... Aio... Dá pra perceber o som do schwa entre o I de I... I... E o som L... Aio... Aio... Ok? Então, sempre tem esse somzinho do schwa aí nesse meio, ok? A maneira que a gente tem de tentar ajudar nessa... Enfim, tentar mostrar com a articulação, né? Enfim, então... Deu pra entender essa ideia aqui do LL? Colocar o schwa? Aio... Deu pra entender essa ideia? Do schwa entre o último som do pronome e antes do som LL? Pergunta, gente? Ninguém responde? Então, imagina que todo mundo entendeu, né? Esse schwa é meio complicado de entender, mas... É meio complicado, mas vamos tentar explicar, né? Pra pronunciar essa palavra isolada... Vei... Vei... Qual é o som final? É E... Vei... 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 Vai ser um I, né? Enfim... Aí você coloca um apóstrofo... Dois L's, né? Dois L's aqui... Pra você conseguir dizer esse I final... Seguido do som L... Ajuda-se aqui nesse meio... Você coloca... Um schwa... Então, ó... Veio... 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 I'll... I'll get it... I'll get it... I'll get it... They'll get it... She'll get it... Ok? A gente normalmente aprende assim... She'll... 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 Não... I'll... I'll... Fica mais natural a ligação entre esses sons... Mas isso... Enfim... Veja que é uma coisa que a gente começa a aprender muito cedo, né? Mas... Ainda tem alguns segredinhos... Mesmo em nível bastante avançado... Né? Mas enfim... Continuando aqui, né? Apóstrofo V é, né? Então você tem duas maneiras de pronunciar... V... 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 Depois de vogais, você vai dizer... V... You've got a letter... You've got a letter... You've got a letter... You've... You've... Né? Ou então... V... Depois de consoantes, né? I could've... I could've... I could've... I could've gone... I could've gone... Fácil de entender... Nada muito problemático não, né? Apóstrofo R é... É o... É o tobi, né? Ari... Então você vai ter... Er... Er... Né? We're... We're alright... We're alright... Então... Nesse caso aqui, no sotaque não rótico, né? Antes de uma consoante... We're... We're... We're winning... Né? Então veja que se a gente não estiver muito acostumado... Né? Se a gente não souber que existe essa possibilidade de você pronunciar essa sequência aqui, né? We are, né? We're... We're winning... Pode ser que você simplesmente não entenda o que é que a pessoa tá dizendo, né? Porque você não tá esperando, né? Esse tipo de realização, ok? No caso aqui do N, apóstrofo T, né? A abreviação de not, né? É pronunciar assim, ó... Nt... Nt... I haven't... I haven't... Isso aqui, nesse caso, esse N, né? Esse N é muito comum ser realizado como um N silábico, né? Vocês lembram o que é que é o N silábico, né? A gente realiza uma vogal... Ou melhor, uma sílaba sem a vogal, né? Então, have... Haven't... 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 I haven't got any... I haven't... I haven't... Você pode até soltar o T, né? Não tem problema, não. I haven't got any... I haven't got any... Se você não quiser soltar o T também, não precisa, não. I haven't got any... Porque o N já passa a ideia que é negativo. Você não precisa necessariamente soltar o som do T. Ok? I haven't got any... Enfim, consegui acompanhar aqui... Sei que é um bocado de informação nova, né? Provavelmente a gente nunca nem pensa nesses detalhes e uns fonéticos na realização dessas... Essas formas contraídas, né? Mas, como a gente pode ver, são diversos detalhes que a gente tem que pensar. E mais do que isso, né? Uma coisa muito importante que eu percebo muito com brasileiro falando inglês, né? É interessante que nós normalmente não usamos essas formas contraídas quando nós estamos falando. Normalmente nós usamos as formas completas, né? Enfim, a palavra completa, né? Had, would, has, is... Mas a maioria do falante nativo, ele sempre vai tender a contrair, né? Obviamente quando estiver falando informalmente, né? E vai ser também 95% do tempo, né? Se não for mais. Então, é interessante que dentro da minha experiência enquanto professor, né? Brasileiros falando inglês, quando estão falando, a gente tende a usar a forma completa. Que é quando nós deveríamos usar a forma contraída, né? Mas aí, quando a gente está escrevendo, né? Que é exatamente quando a gente deveria usar a forma completa, a gente tende a usar a forma contraída. É um negócio muito engraçado. A gente faz o contrário do que deve fazer, tanto na escrita quanto na fala. Enfim, nós temos essa dificuldade, né? Como a gente disse, né? Para pronunciar as formas contraídas do jeito que é para ser, são diversas informações, né? Por mais que a gente estude isso aqui desde o, enfim, desde o Beabá, né? Do inglês, desde as primeiras aulas do inglês, né? A gente está aprendendo com a aposta FUES, essa é a abreviação, né? Por aí vai, né? Mas, na prática, para fazer essas realizações, né? De uma maneira esperada, de uma maneira próxima do nativo, como a gente está vendo aqui, são diversos detalhezinhos que a gente tem que tentar controlar, né? Enfim, uma mensagrezinha básica, né? A exceção do unt, a gente normalmente não usa essas formas contraídas, né? No final de uma frase. I'm sure he will, né? A gente nunca vai dizer, I'm sure he'll, he'll, não existe. He'll só vai existir no início da frase ou no meio, né? Outra coisa que muita gente, às vezes, nem sabe, né? Let's, né? Esse aposta FUES aqui não é abreviação, né? Do verbo to be, não. É abreviação de US. US, não. US. US, é. US ou US. Vai, deu branco agora, não me lembro mais. Mas, enfim, depois a gente vê. Mais ou menos clara essa informação inicial aqui, gente? Tá dando pra acompanhar? Não tá dando? Muito rápido, tudo nos conformes, muito bem. Mais bonita. Não é? Não é? Francisca Neta. Acho que você devia ser locutora. Francisca Neta. Quem sabe um dia. Ok. Você devia ser locutora. Fazer a locução dos livros de inglês, né? Eu gostaria de ser dubladora, na verdade. Como é, como é? Eu gostaria de ser dubladora. Dubladora? É, basicamente, trabalha com a voz, né? Ah, exato. Interessante. Eu conheci um cara que era dublador. Curitiba. Esqueci o nome do Peste. Faz tempo que eu não conversei com ele. Mas, enfim, né? Vamos aqui voltar pro nosso material. Enfim, alguns detalhes. Enfim, quando é que nós vamos usar, né? Essas formas contraídas, né? Então, who, who. Ou melhor, WH words, né? Então, depois do WH words, nós normalmente usamos formas contraídas. Só que quando a gente tá falando, né? É relativamente raro escutar brasileiros dizerem Who will, who will be there, who will be there, who will be there, né? Who, não, normalmente eu escuto Who will be there, who will be there, né? Why is he doing that? Why is he, why is he, why is he doing that? Depois de subjetivos, the Smiths have, the Smiths, Será que é difícil de dizer, ó? Smiths have gone it. Ah, sorry. The Smiths have gone away. The Smiths have gone away. The Smiths have gone away, né? Now would be a good time. Now would be a good time. Now would be a good time. Veja que você não precisa nem realizar o da, né? Dentro daquele espírito, né? Você pode juntar esses dois sons aqui, né? Da e bu. Now would be a good time. Now would be a good time. Então, às vezes, é até difícil você escutar se tá havendo uma abreviação ou não, né? Se tem alguma coisa abreviada ali. Muito comum, às vezes, a gente não escutar direito, não. Enfim, depois de this, that, these e those. Então, these are mine. These are mine. These are, these are, these are. This will be fine. This will be fine. This will be fine. There, também, né? There are some over there. There are some over there. There are some over there. There will be rain later. There will be rain later. Outro exemplo aqui. Já terminando essa... Ah, não. Ainda tem uma partezinha aqui pra baixo. Outro tipo de contração, né? Que, às vezes, acontece que não é tão comum. Pelo menos, a gente não vê isso tão completamente, tão frequentemente nos livros, né? Isso explicado. Em livros, assim, mais comunicativos, né? Normalmente, a gente vê esse tipo de questão quando a gente... Enfim, se aprofunda um pouquinho mais em fonética, né? A gente vê essa questão do dead contraindo ou fazendo um tipo de coalescência, né? Acho que a gente vai estudar isso mais pra frente, mas a gente já pode adiantar nessa parte aqui, né? Esse dead, né? Às vezes, pode ser contraído como the depois dessas WH words, né? Então, why did you do that? Why did you do that? Why did you do that? Uma vez, eu lembro que um gringo falou assim pra mim, ó. O jeito de escrever é mais ou menos esse aqui. Eu teria que ter uma fonética pra ficar claro e eu não consigo fazer facilmente aqui, né? Mas, enfim, o gringo olhou assim pra mim e disse Era mais ou menos umas nove da noite, né? Aí ele olhou assim O que é que ele quis dizer, né? Ele quis dizer Ele fez uma coalescência muito doida, né? Ele saiu abreviando tudo, misturou sons, né? Então, é parecido com esse exemplo aqui que, enfim, me lembrei dessa história quando eu vi essa abreviação. Why did you do that? E se você for escrever... Quando você for escutar a gravação, né? Mas, enfim, quando tiver com mais tempo aqui e for revisar esse conteúdo, né? Eu recomendo fortemente que escute tudo, né? Why did you do that? Why did you do that? É assim que você vai escutar. Why did you do that? Why did you do that? Why did you do that? Enfim, então... Como a gente já falou, né? Quando a gente tá falando, o normal é você usar essas contrações, né? Só que quando você tá escrevendo, meu amigo normalmente não é tão recomendado não, né? Porque, de maneira geral, a gente escreve e a gente tenta ser um pouco mais formal. Obviamente, se você estiver escrevendo uma nota pra um amigo, né? Um e-mail pro conhecido, não tem problema nenhum. Mas se você usar muitas formas, enfim, contraídas, né? Na sua escrita, de uma maneira geral, não é uma coisa muito recomendada, não. Enfim, outra coisa muito comum, né? Quando a gente tá falando, né? In speech, né? É muito comum, né? O falante nativo, ele sai abreviando tudo que é possível mesmo, né? E é muito bonito quando a gente vê um brasileiro fazendo esse tipo de coisa, certo? É uma prova que eu quero ter um... Que a pessoa, né? De maneira geral, tem um senhor em inglês, né? Então, quando a gente vê duas formas abreviadas, uma emendada na outra, né? Um brasileiro falando, rapaz, eu fico feliz, né? Então, ó, I will have finished it, finished it, finished it by tomorrow, né? Então, I'll have finished it by tomorrow. I'll have finished it by tomorrow. Aí, isso aí é a prova que a pessoa sabe que tem um bom nível de inglês, né? Quando consegue dizer esse tipo de frase naturalmente, assim, de forma fluente, né? He'd have loved to have been there. He'd have loved to be in there. Não. He'd have loved to have been there. To have... Não, não, não. Podia ser mais abreviado ainda isso aí. He would have loved to have been there. Ok. She couldn't have known about it. She couldn't have known about it. She couldn't have known about it. Veja que é uma sequência de formas abreviadas, né? Relativamente desafiador para nós brasileiros pronunciarmos desse jeito. mas quando a gente consegue, é o tipo de coisa que faz o fã nativo olhar assim pra gente pô, você fala um senhor inglês parabéns a gente fica muito feliz enfim, o esforço que a gente faz está sendo reconhecido então, último exemplo aí I wouldn't have minded doing it I wouldn't have minded doing it I wouldn't I wouldn't have minded doing it veja que é uma sequência de duas formas contraídas duas formas abreviadas que é bastante desafiador pra nós brasileiros ok e é aquela coisa a gente não precisa falar desse jeito não mas é importante que a gente se acostume na hora de falar o falante nativo ele faz esse tipo de coisa com certa frequência se a gente não tiver um certo costume a gente come mosca mesmo e acaba tendo muita informação e a gente não consegue acompanhar I'll have finished it by tomorrow falando mais uma vez aqui sobre writing very uncommon ninguém faz essas coisas aqui escrevendo enfim aqui a última parte dessa lição aspecto aqui na fala bastante informal realmente bastante informal então algumas contrações em alguns casos específicos em alguns chunks em algumas sequências de palavras específicas muitas vezes a pessoa nem faz né então em vez de dizer you'd better apologize to her you'd better you'd better apologize to her a pessoa diz you better you better então por isso que tá entre paredes assim se a poxa fuda e muitas vezes as pessoas não pronunciam certo you'd better apologize to her ou então you've gotta be joking a pessoa não diz you've gotta be joking you've got que gotta quer dizer got to né a pessoa diz you gotta be joking you gotta you gotta ou então diz só diz gotta be joking gotta be joking a gente tem que perceber né que essas formas contraídas né por mais que muitas vezes pareça uma coisa muito sacal né coisa muito sei lá inglês 1 né inglês 1 inglês 3 acho que inglês 3 você já praticou todas essas todas essas abreviações aqui ou inglês 2 alguma coisa do tipo mas se a gente quiser realmente transformar né enfim tentar usar esse conhecimento de uma forma fluente né dentro da nossa fala né a gente percebe que são diversos detalhezinhos e que demandam uma certa prática mas que ao mesmo tempo não é difícil de pegar não porque enfim as pessoas fazem direto quando estão conversando né é então se você escutar muito inglês se você escutar muito as pessoas conversando você vai ver esse tipo de de redução né o tempo inteiro então você vai conseguir internalizar né enfim mais exercícios aqui né o que a gente tem aqui alguma dúvida aqui nesse conteúdo gente alguma dúvida não não nenhuma tranquilo tá dando pra ir né devagarzinho tá dando pra ir devagarzinho enfim praticar formas contraídas né he's leaving now he's leaving now we're arriving at ten I haven't got any money on me quebrado professor da UER do you think it'd be ok to camp here you should have taken the job I suppose you've heard enfim colocar na na ordem né tentar fazer a sequência escutar né enfim fazer o exercício né tentar praticar da melhor maneira possível né o exercício aqui também bastante simples né então você tem aqui a forma forma completa né vamos dizer assim né e e a sua e a sua atividade né basicamente vai ser tentar ler essas formas né que lembrando tem tem a gravação também né pra você vai poder escutar né como é que você como é que você vai ser pronunciado né essas realizações aqui de forma contraída né so my feet will get wet because my shoes have got holes in it there's there's no butter this'll this'll do instead I'm sure I'm sure and would help and would and would help help if 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 she could né how did they know it would be there how did they know it would be there Adam's found essa daqui é difícil ó Adam's found Adam's found por quê? porque depois você tem o tom o som fã né então o som fã é desvoseado e a gente tende a desvosear o som o som que deve ser z por quê? porque o som final de Adam eita bagunçou tudo e o som z essa palavra aqui has ela deve ter som z porque o som final de Adam é um som voseado então voseado traz voseado então a gente deve dizer Adams mas aí quando tem found depois a gente tem que dizer Adams found vai pra ser Adams found é muito detalhezinho né é muito detalhezinho que a gente tem que tentar controlar e veja que a gente precisa controlar esse tipo de coisa super rápido né super rápido mesmo então por isso que é tão importante a gente escutar muito né o que vocês fizeram pra escutar em inglês esses dias fora a música né porque música a gente já falou que meio que não conta nada escutaram algum podcast escutaram algum eu não sou muito de escutar podcast mas ontem eu ouvi um escutou sobre o que era sobre iriamos o que iriamos expressões idiomáticas ok falar ah sim 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 sobre um podcast sobre inglês mesmo ok beleza enfim tem mais uma atividade aqui que é basicamente completar as lacunas né com com formas né formas contraídas né ah com enfim com as contracted forms no caso você vai escutar né você vai escutar o que as pessoas estão dizendo e vai tentar completar né ah com essas informações eu podia tocar aqui né mas enfim interessante que vocês façam esse exercício em casa tem muito mais sentido né enfim eu acho que o que a gente tinha para terminar terminou essa unidade aqui eu tinha planejado para essa aula de hoje basicamente esse material alguma dúvida aí pessoal alguma dúvida não tá dando para ir acompanhando né então vou vou parar aqui a apresentação né e se não há mais dúvidas né a gente vai a gente vai a gente vai se despedindo dessa aula de hoje vou parar aqui a gravação e a gente se vê na próxima aula qualquer dúvida é só mandar um e-mailzinho que a gente vai tirando né ok tchau tchau tudo de bom tchau 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 tchau